É FISPAL Tecnologia e Tecnocarne 2023, a gente segue mostrando para vocês todas as novidades, inovações e lançamentos aqui na feira e eu já estou agora na Teodosio Rondon com Félix Oliveira, ele que é gerente de vendas, vai conversar com a gente sobre a empresa, o que estão apresentando, aliás, estão retomando aqui para o evento, trazendo muitas novidades, novas identidades e eu queria agradecer a sua participação, Félix, por participar com a gente aqui nesse bate-papo na nossa plataforma digital e eu queria que você começasse a falar para a gente, vocês já são uma empresa conceituada, mas estão trazendo aí, retomando aqui para a FISPAL Tecnologia, fala para a gente como é que está sendo essa experiência dessa retomada aqui na feira. Sim, Raquel, acho que um dos principais motivos de estar aqui na FISPAL, novamente voltando da FISPAL, todo mundo passou por esse momento aí de pandemia e a gente acabou pulando ainda o 2021, 2022, mas durante esse tempo de pós-pandemia, nós fizemos algumas mudanças dentro da empresa, uma delas, principal aí, em termos de mudança de toda a nossa identidade visual, então hoje mudamos cores, logos, mantendo o mesmo tradicionalismo de sempre, desde 1966 a empresa existe no mercado brasileiro, voltado aí, isso não mudou, essa tradição toda continua da mesma forma para a empresa, e buscando agregar mais valores a essa marca, a essa tradição, a busca sempre em qualidade, em confiança no mercado, a gente foi fora do país buscar outras marcas que agregassem ao nosso produto, uma delas é a DMN Westinghouse, é uma empresa holandesa especializada em fabricação de válvulas rotativas e diversoras para manuseio de sólidos, outra empresa também que entrega um produto de alto valor agregado, muita qualidade envolvida e performance, e também a representação da Flavor Tech, já um outro nicho de mercado especializado em sistemas que fazem extração e concentração de aromas, de diversos produtos, como extratos de café, sucos, ela é uma empresa australiana, também de muito tempo de conhecimento, mercado, performance, e hoje a gente está aqui na Fispal para fortalecer todas essas novidades, busca por inovação, trazer, é uma marca que existe no Brasil, tem produtos no Brasil como a DMN, mas nunca esteve com alguém representando, distribuindo com suporte, na parte de sobressalentes, serviços de reparo, então a Fispal a gente entendeu que seria um momento ideal, depois de todas essas questões que a gente teve pós pandemia, de estar fortalecendo e mostrando para o mercado novamente, que a Teodose continua com a tradição, mas sempre voltada e buscando novas tecnologias. Fala para a gente um pouquinho sobre essas novas tecnologias que vocês estão apresentando aqui na Fispal Tech, os benefícios, as vantagens e até como é que está a receptividade de todo mundo que está visualizando essa nova identidade hoje? É, é bem assim, a Teodose é uma empresa familiar em Caxias do Sul, então sempre tem um tradicionalismo pelas raízes ali, o Sul tem muito essa questão de tradicionalismo, às vezes os que conhecem de muito tempo a Teodose, vê, nossa, mas agora vocês estão verdes, era de outra cor, mas a gente também está querendo buscar essa modernidade de mudanças, realmente, muitas das vezes nós somos conhecimentos como TR, então hoje o logo da Teodose Randon está buscando essa questão do TR, e em termos de novidades, a maior novidade da Teodose, eu acho que é a história, que é uma empresa que lá já há mais de 10 anos, ela já investiu muito em automação, né, então hoje a gente tem um produto que te entrega um tanque, um silo com uma solda automatizada, né, algo que você vai ver só lá fora no país, né, Europa, Estados Unidos, que está acostumado com esse tipo de produto, e a Teodose já há muitos anos atrás investiu muito em termos de tecnologia de fabricação de equipamentos, né, então a gente preza pelo tradicionalismo, pela confiança, né, nós somos certificados pela ISO, né, não é de hoje, todas as normas necessárias para a fabricação de tanques, isso não se passa despercebido na Teodose, né, mas também a gente busca por trazer novidades para o mercado em termos de fabricação, e agora através dos nossos parceiros, que tem muita tecnologia aplicada no produto deles, né, a gente está agregando mais valor ainda a nossa marca, distribuindo ou representando eles no Brasil. Agora a TR é uma empresa, como você mesmo mencionou, tradicional, mas não deixa de inovar, atuando aí desde 1966, preocupada aí com as novas tecnologias, e eu queria que você falasse para a gente, quais outras inovações ou investimentos, já que vocês já estão atuando e se preocupando tanto com isso, a TR está aí trazendo para a gente para os próximos anos? É, falando primeiro dos nossos parceiros, né, essa inovação é de ter um suporte hoje no Brasil, né, nós sabemos que o Brasil, ele necessita de um, é um país continental, né, então andar no Brasil, dar o suporte para os clientes espalhados no país como um todo, às vezes não é nada fácil você esperar alguém da Europa, Estados Unidos ou Ásia, né, a gente hoje está falando do pessoal da Austrália também vir para o Brasil e fazer esse suporte, né, e os clientes precisam, né, de suportes emergenciais, né, então o fato da gente estar com eles aqui no Brasil, né, ter pessoas treinadas, né, colaboradores treinados, para que possa, talvez a gente não consiga suprir todo o suporte que o fornecedor da Europa pode dar, mas estando aqui no Brasil, o de imediato a gente consegue trabalhar, né, e a questão da teodose em si, a gente está mantendo a questão da fabricação dos tanques cada vez mais com qualidade e eficiência no nosso tempo e confiabilidade no nosso produto, né, porém a gente também tem outros planos de agregar mais valor no nosso fornecimento, né, além do tanque a gente tem a capacidade de fabricar módulos, sistemas para os clientes que já teodose, né, que são clientes, por exemplo, OIMs que compram tanques para agregar o produto no produto final deles, né, e hoje a gente tem a capacidade de ir um pouquinho mais além, né, a gente tem capacidade de entregar para eles, além dos tanques, a montagem de uma tubulação, a montagem do sistema de manifold de válvulas, né, esse é o próximo passo que a gente está dando dentro da empresa. Se a TR passou por alguma barreira, quais foram as principais barreiras e como é que a Fispaltec até contribui para que isso seja minimizado, vamos dizer assim? Bom, acho que não só para a TR, uma principal barreira recentemente foi uma pandemia, né, eu acho que o fato de a gente estar aqui, né, depois de uma pandemia mostra que nós sobrevivemos a todo esse caos, né, eu acho que ainda mais uma empresa brasileira, né, o Brasil ainda necessita de várias questões, né, de recursos, de tecnologia, né, então a empresa passou por toda essa maré, né, de turbulência, que nessa tsunami, na verdade, né, logicamente alguns mercados se beneficiaram por essa situação, né, da pandemia e a gente às vezes estava inserido nessa situação, então a gente de certa forma se beneficiou em algumas situações, né, mas a maior, assim, né, conquista nesse processo todo, né, de dificuldade foi manter as pessoas, nossos colaboradores, né, recebendo os salários sem mexer em termos de percentuais, né, ninguém foi demitido, né, conseguindo manter a fábrica rodando, uma empresa familiar que às vezes não tinha muito aquela tradição de fazer reuniões online, né, era muito nas visitas, no contrato telefônico, então a gente implementou todo esse trabalho dentro da empresa, né, então essa foi a maior dificuldade que graças a Deus a gente pôde passar de uma certa forma ileso e agora realmente bola pra frente e cada vez mais seguindo nessa questão de investimentos, trazer novos parceiros, a gente busca com esse exemplo e com essa experiência de DMN, Flavor Tech, nós estamos de olho em outras parcerias para trazer para o Brasil, principalmente daquelas inexistentes, né, a gente tem experiência de rodar um pouquinho Europa e Estados Unidos e sabe que, não só Europa e Estados Unidos, né, globalmente, né, sabe que existem outras empresas que têm um potencial muito bom em termos de qualidade, performance de equipamento e poderiam estar no Brasil e às vezes pelos fatores Brasil, né, acabam não vindo, né, e a gente está disposto a trazer elas para o Brasil e agregar mais valor para o nosso portfólio. E agradecer a sua participação para todo mundo que nos acompanha aqui na plataforma digital. Muito obrigado, Raquel, e boa feira para todos, esperamos que nos próximos anos a gente se encontre novamente por aqui. É isso aí, minha gente, é tecnologia, é inovação, é nova identidade visual, é história. É Teodosio Rondon aqui na Fispal Tecnologia 2023, continue com a gente. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti